Há muitas razões para aprender a história e a filosofia do Yoga. O professor Roberto Martins preparou um vídeo no qual ele utiliza um exemplo histórico, que é o uso da faixa de meditação, para apresentar cinco motivos e meio para você se aprofundar nesse assunto. Não deixe de assistir a essa apresentação, onde você vai aprender muitas coisas novas e úteis.